Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like, se inscreve no canal aí ó Aí ó, trouxe meu filho hoje, a minha cunhada, a família aí, dá um salve aí família Todo mundo vai soltar a pipa hoje aí ó, tem meu pai aí, dá um salve aí pai Aí ó, ó os mendigos descendo do carro, aí ó o marrego do chinelão aí, já deixa o salve aí chinelão Aí sim, valeu Aí ó, bombando hoje aqui rapaziada ó, família toda vai soltar a pipa Bora, bora, bora Família toda hoje vai soltar a pipa, esse daí vai pegar Vou pegar minha carretilha aqui rapaziada O Claudio tá vindo Tá vindo Aí ó, o marrego do Carlos, aí ó o Nino aí ó, patrocínio do canal, aí ó Ninos Pipas aí rapaziada É o Nino fi, hoje Pega aí ô Carlos, minha bolsa aí Trouxe a linha? Ah, pega aí, pega aí, abre aí Cê é louco mano, vai aparecer no canal também, dá um salve aí Andréia Aí meu irmão marreca ali ó, vai estacionar o carro ali rapaziada Vai embora, aqui vai embora Vai pegar a lisa também ou não? Tem dentro da bolsa tem Aí ó, patrocínio aí rapaziada, o Nino aí ó, daquele jeito, ó o Carlos viado ali ó Vai Carlos, fecha aí Carlos Fecha aí ó Fecha aí Carlos É a sua, tá trancado? Aí rapaziada, a família passando aí, todo mundo de badacerca aí ó Daquele jeito Vai travar, vai travar, vai travar Tamo aí ó, família toda reunida aí ó, como tá o morro hoje aí ó, cunhada vai dar uns relos hoje aí ó, daquele jeito ó Olha como tá o fervo isso daqui hoje rapaziada ó, todo mundo vai soltar um pipa hoje aqui hein E aí, pegar qual lugar ali não? Ali ó, no alto ali Na onde mano? Aqui ó Ó, vou mandar o morro tio, se não chegou não morra Vai pegar qual lugar viado? Aonde? Então vamos, vamos embora Cadê o Anderson, tá aí pô? Ele tá aqui ainda, ele foi embora? Pô, para de ser louco filho, estratégia mano Eu agora todo domingo a gente vai vir, hein Daquele jeito Aí já erga Vai Tati, já ergue o pipa aí Tati Aí Anderson Tá lá embaixo lá Aí rapaziada, como que tá o fluxo aí ó Vai pensando, não faz não filho Eu vou lá embaixo naquelas árvores pra assistir bicho Aí ó, daquele jeito aí rapaziada, olha o fluxo aí ó Muito pipa no morro aí rapaziada Olha o Arthur brincando aí, daquele jeito Vai, erguei, 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 erguei Vai, já, já, já Aí abre aí Erguei, erguei Já representa, já erguei Cláudio Aí ó, patrocínio do canal aí rapaziada ó Dá boa, essa aqui, essa aqui não abre não, que essa aqui tá sem tag É, mas tem que acabar com a foto Eu tô pra cá Cadê os caras aqui? Quem? Não, ele tá ali ó, tá ali O que? Não, os caras querem ficar no meio do fogo cruzado filho É, o cara já vai passar Não, dá um piva pro Netigão Rela aí Fala, coronavírus Olha lá a molecada correndo atrás do piva ali Vai pai, solta um piva aí Vai lá pra baixo lá Vai lá pra baixo lá Ah, eu não sei lá isso, tô filmando Olha o piva aqui já, rapaziada É só pra ir no banheiro, hein Oh, vai saindo meus vídeos aí, pô Parecendo no vídeo, hein Ó, tá parecendo no vídeo, tem que voltar em meia hora, hein Eu quero também, Andi, vamos juntos Vou lá levar pro cara lá Vai erguer com a minha? Pode erguer, pô Tem que levar a linha pro cara ali Pode erguer com essa daí Aí, rapaziada, ó Tão de pipa aí, ó Daquele jeito Tamo aí, ó Daquele jeito, ó Aí, ó Vento tá meio fraco, mas Tá daquele jeito, rapaziada, ó Aquele jeito Muito pipa no alto aí, ó Soltar um pipa aí Depois eu volto aí, rapaziada